Elivaldo Barbosa, mais uma vez, boa tarde. Olá, Joelson, boa tarde. E boa tarde a você que nos acompanha. Elivaldo, hoje teve uma reunião, um encontro para tratar de um assunto importante que é uma região do estado do Piauí, do Maranhão, do Tocantins e da Bahia, que é considerado um local de área de desenvolvimento agrário. É verdade, é o chamado Matopiba, uma região que foi criada, reconhecida, depois voltaram atrás em relação a esse reconhecimento. O certo é que, de fato, ela existe e trabalha conjuntamente um problema gravíssimo, Joelson, que afeta os quatro estados, a regularização fundiária, ou seja, a segurança jurídica para a exploração das terras. E Elivaldo Barbosa traz, a partir de agora, informações a respeito deste assunto. O fórum reuniu representantes do Piauí, Maranhão, Tocantins e Bahia, os estados que integram a região denominada Matopiba e concentra imensa área explorada pelo agronegócio, especialmente milho e soja. Só no Piauí, são aproximadamente 5 milhões de hectares. Os quatro estados enfrentam o mesmo problema, a regularização fundiária da região considerada a última fronteira agrícola do país. A situação dificulta novos investimentos. No fórum dos Corregedores de Justiça dos quatro estados, o compromisso da regularização fundiária na região do Matopiba foi reafirmado. Nós não podemos deixar que os problemas se avolumem, que os problemas cresçam e que o poder judiciário fique sempre na inércia, esperando que as partes procuram. O que está acontecendo é diferente. Está havendo feedback. O poder judiciário está saindo de dentro do seu gabinete e indo à sociedade. A Corregedoria Geral de Justiça vem encampando, vem capitaneando esse trabalho de regularização fundiária. O Tribunal do Piauí foi pioneiro na criação da vara agrária. E creio eu que agora, com a participação desses demais parceiros, talvez aí dentro de quatro, cinco anos, nós temos todas as condições de investimento com segurança jurídica para todos aqueles que quiserem investir no Estado do Piauí. O governador Wellington Dias recebeu a proposta do novo marco regulatório da estrutura fundiária do Matopiba e destacou a regularização de terras como essencial ao desenvolvimento da região. E explica o motivo. Sem a regularização da propriedade, nós vamos ter dois problemas graves. Primeiro, conflito. Conflito, por exemplo, entre pessoas, entre empresas. Por essa razão, eu acredito que devemos ter um cuidado todo especial no sentido de pactuar os quatro estados, Bahia, Maranhão, Piauí e Otocantins, com o apoio e integrado com o governo federal, os três poderes e a participação do próprio legislativo, porque nós vamos precisar. Bom, Elivaldo Barbosa, é fundamental que o Estado do Piauí tenha condições de oferecer segurança a quem vai investir na terra? Porque aquela terra tem uma história, tem documentação, para que assim você consiga as linhas de crédito, investimento e garante que sua produção não seja tomada no futuro. Por esta razão, é que o governador elenca a regularização fundiária do Matopiba e também de todo o Estado do Piauí como o terceiro ponto mais importante da administração pública estadual. Só perdendo para a Previdência, que é um rombo aí enorme, e para o equilíbrio financeiro do governo, para você ter uma ideia da dimensão, da importância da regularização fundiária. Nessa área, cabe ressaltar o papel destacado que vem exercendo o Tribunal de Justiça através da Corregedoria Geral. Hoje, à frente, o desembargador Ricardo Gentil Eulálio, que nos últimos dois anos dedicou especial atenção e com resultados palpáveis no avanço da regularização fundiária. Tanto é que hoje ele entregou aquela proposta de marco regulatório que vai tramitar na Assembleia Legislativa e se transformar em uma espécie de guia para a atuação do governo, a atuação pública na regularização das terras do Estado. No relatório de direitos humanos elaborado no Brasil, a questão fundiária foi elencada como a participação maior do Piauí no desrespeito aos direitos humanos, porque eles analisam que a confrontação entre proprietários de terras de grandes propriedades e agricultura familiar gera uma certa instabilidade. Não há histórico de grandes conflitos e mortes, mas há uma instabilidade, uma situação de desrespeito mútuo que pode comprometer a instabilidade. É verdade, Joel, se isso não atinge só o grande, não. Ah, porque vai atingir só o agronegócio, as grandes proprietárias, soja, milho, não. Atinge também o agricultor familiar, quem planta ali embaixo, ali nos vales úmidos, por exemplo, do sul do Estado. É preciso também que haja uma proteção do Estado, exatamente para assegurar a terra, o direito à terra, o acesso à terra e os complementos, como o acesso também ao crédito e assistência técnica. Então, é um problema global que atinge do grande ao pequeno produtor.